O bebê estranhado, apaixonado pela lua Que brilhava nas noites mais escuras Que fez sentir a alegria Viver o céu de noite e dia Pois é que a lua que sempre brilhou Sumi no céu e sempre olhei Procurei por todas as partes Mas nunca a encontrei O ar de mel que brilhou no céu Sumiu de nada e me deixou sem graça O ar de mel que brilhava junto às estrelas Fez meu coração de esteira Pra onde ela foi? Onde ela estará? Pra onde ela foi? Será que vou a encontrar? Pra onde ela foi? Onde ela estará? Pra onde ela foi? Será que vou a encontrar?